Muito bem, começando mais uma edição do podcast Rio Taon. É o Rio, né? O Rio? Não, eu falei Rio, eu comi o O. Vamos lá. A ideia é trazer a personalidade de cada um, como é na família, como foi a vida de militância. Só não gostei de botar a minha idade ali, pô. É a idade. O que a gente, ó, falar a idade, você acha ruim? Ali no TP, a gente fala a idade deles. Não, não. Idade a gente tem que abafar. Vamos abafar a idade, abafar a idade. Só do Pedro Duarte, que é novinho. Só do Pedro Duarte. Pergunta a idade aí da Rosa Fernandes, vai lá. Muito bem, gente, começando aqui na TV Câmara, o Rio Taon. Primeiro podcast 100% carioca. Eu tô muito orgulhoso de fazer parte aqui dessa estreia, desse projeto. Eu sou o Dedé Galvão, eu tô aqui com a Renata, que é minha parceira, minha co-hostia, porque é chique, podcast é isso de co-hostia, Renata. Todo mundo aqui do Dedé já te conhece, né, no caso. É, pois é, aqui na TV eu sou até conhecida, mas é um prazer enorme dividir essa bancada com você, viu, Dedé? Obrigado, Renata, o prazer é meu. E eu fico, assim, mais feliz ainda, porque a gente tá recebendo hoje o nosso programa de estreia, o presidente da Câmara dos Vereadores. Então, assim, pé direito. Carlos Caiado, obrigado por ter vindo. É uma honra. Uma honra por dois motivos. Se eu tô aqui é por sua causa. Por quê? Porque você fez o metrô chegar na Barra, cara. Então, assim... Se eu tô aqui no horário... Caiado, cara, só isso pra mim já vale, cara. Porque o metrô na Barra, a gente vai falar de vários projetos do Caiado, a gente vai conversar muito com ele, porque o podcast é 100% carioca, e a gente traz a pessoa que representa os cariocas literalmente, né? Literalmente, faz a diferença na vida de muita gente, né? Exatamente. Vamos fazer a introdução, Renata, pra você saber? Vamos embora, gente. É com o maior prazer que eu anuncio o nosso entrevistado de hoje do nosso programa de estreia. O Carlo Caiado, que é um goianoca. Ele é nascido em Goiânia, mas só nasceu mesmo, porque ele é carioca de coração. Ele é marido da Gabriela e pai de duas Marias. A Maria Vitória, Mavi, e a Maria Joana, a Majô. Ele é morador lá da Barra da Tijuca e tricolor, tem 41 anos e está no seu quinto mandato aqui na Câmara do Rio. No ano em que ele foi eleito pela primeira vez, ele foi o vereador mais jovem a conquistar o cargo. Sabe quantos anos ele tinha? 22 anos. Além de vereador, ele também foi deputado estadual. Em 2016, o Caiado foi escolhido pela Embaixada Americana como um dos sete jovens líderes políticos no Brasil. Um título bastante merecido. E você quer um exemplo? No ano passado, em 2021, no seu primeiro ano como presidente da Câmara do Rio, ele tornou a casa mais produtiva do país. Olha o que mais, gente. Qual é o segredo desse sucesso, Caiado? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Primeiro, assim, a dedicação, o amor a essa cidade, acho que é enorme. E a união nossa, do nosso parlamento, com vários parlamentares com experiência e vereadores que chegaram com muita motivação, acho que essa união levou realmente a gente ter hoje, nos números, a casa mais produtiva. E queria dizer também que os poderes são harmônicos, mais independentes. E também essa união se prevaleceu junto ao Poder Executivo. Quando eu falo isso, sim, porque existem vereadores de oposição da base do governo independente que insinuíram o momento mais difícil da humanidade, do Brasil, do Covid, e também sobre a questão do Rio de Janeiro, por várias questões que levaram a gente ter vivido uma crise enorme. E essa união, ano passado, se tornou dessa importância a gente ter criado o nosso parlamento mais produtivo. Uma agenda, ano passado, é a altura do Rio de Janeiro, que leva hoje o Rio de Janeiro, inclusive, a ter saúde financeira para a gente poder fiscalizar o Executivo para que as coisas possam acontecer. E queria dizer, assim, de forma rápida também, acho que a criação do Colégio de Líderes foi uma ação fundamental que a minha experiência como deputado do Estado do Altiv, que aprendi isso na LERJ, fundamental. Porque você coparticipa os líderes e, obviamente, as suas bancadas ficam motivadas, ficam inseridas no processo de você estar buscando essa união e essa motivação para que as coisas realmente aconteçam. Ocado, e Colégio de Líderes, assim, para a galera que está assistindo, ouvindo o podcast, resumidamente, como é que funciona para o leigo, assim, não tinha na Câmara e você trouxe isso, ou já existia, você aprimorou, como é que funciona? Não existia na Câmara Municipal, existe em vários outros parlamentos, Congresso Nacional existe e na LERJ, como eu disse, que eu aprendi na LERJ. E é muito importante, porque o presidente, juntamente com a mesa diretora, ele cria a pauta do Colégio de Líderes e são os líderes dos partidos ou dos blocos que participam dessa reunião e estão ali co-decidindo o que a proposta do presidente, junto com a mesa diretora, passa. Então, cada um dá a sua opinião, então a gente ouve e, com isso, a gente já adianta muito a discussão do parlamento e as decisões vão encurtando esse diálogo. Eu acho que o parlamento até fala, é para falar, é para poder falar as necessidades da população, cada parlamentar representa uma camada da sua cidade, um segmento, um ou outro defende uma casa. Então, a gente consegue, com tanta diferença, mas com um objetivo único, que é o melhor para o Rio de Janeiro, estreitar, respeitar e realmente colocar as coisas em prática. Um projeto que chega na pauta, por exemplo, ali na nossa discussão, a gente faz o cronograma dele de votação. Quando vai ser a audiência pública? Quais são os secretários que vão estar discutindo sobre aquele projeto? Quais são as perguntas e dúvidas que nós queremos? E cada um, cada parlamentar que está ali, representa na sua bancada, passa tudo que a sua bancada tem de opinião. Todos os desejos, a opinião. E a gente fala, esse projeto é mais importante de votar agora. Esse outro, a gente faz um cronograma. E esse cronograma foi seguido à risca no ano passado, que foi muito importante para a nossa cidade. Pô, bacana, cara. E nesse papo que vocês têm ali, você acaba tendo um lado que você pode mudar uma oposição, as pessoas ali, faz um debate no âmbito das ideias, isso ganha tempo e você pode mudar a opinião de algumas pessoas que estão ali, né? O debate, né? Sim, eu gosto de sempre citar exemplos. O projeto Reviver Centro. É muito bom. São dois projetos que foram aprovados com um objetivo único e que nós tivemos 150 emendas dos parlamentares. Foi aprovado em tempo recorde. Sim. Se não tivesse o Colégio Líder, a gente fala que não teria sido aprovado ano passado. Nossa. E muitas reuniões foram feitas no Colégio Líderes e fora do Colégio Líderes é que foi onde que a gente decidiu e que levou a gente a aprovar esse projeto com o tempo recorde, que é o nosso pulmão da nossa cidade, né? Sim, e que sofreu tanto, né, com essa pandemia. A nossa centralidade econômica, social, cultural, o centro da cidade é lindo. É tudo. Eu acho que é um exemplo disso. E a gente tem também o projeto do plano diretor, né, vereador? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É explicar também, cara, do que que é, sabe, resumidamente. O que que é o plano diretor? Porque as pessoas às vezes não sabem, não tem noção da complexidade que é. Então não fala, o plano, né? O plano que você vai estar digerindo, objetivando a cidade por aqueles 10 anos. Acho que o plano diretor, apesar de ser só duas palavras, ele envolve tudo. É isso, é isso. Transporte, educação, saúde, mobilidade da cidade como um todo, o crescimento ordenado, para onde você quer que a cidade crie essa moradia, envolve tudo. Então, a cada 10 anos, nós temos a honra do parlamento de discutir e aprovar o que a gente pensa é o melhor para a cidade. E a gente criou um cronogama muito intenso, em temas diversos, e vamos a campo em todos os bairros. Acho que isso vai ser importante. Que trabalheira, né? Queria dizer aqui que o parlamento nosso, municipal, antecipou a discussão. Em janeiro do ano passado, a gente já criou uma comissão para antecipar e avaliar o plano diretor que foi aprovado lá atrás, há 10 anos atrás, o que que deu certo, o que que deu errado. E isso foi muito importante, que levou, inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o que tem que entregar e entregou o plano diretor para casa, a criar sete grupos de trabalho, todos eles, todos eles com representantes da Câmara Municipal, parlamentares, vereadores, e que discutiu os temas que levou o plano diretor a estar hoje na Câmara Municipal. E mais ainda, a Câmara também trouxe o Ministério Público para criar transparência. Foi fundamental, o Ministério Público está conosco. É muito importante. Contratamos, inclusive, através de um convênio, uma instituição, o IBAM, que é um instituto renomado, com técnicos. Nós conseguimos trazer dois técnicos aposentados da Prefeitura, de longa data de conhecimento urbanístico, e acho que vai ser muito importante. Toda quinta-feira nós estamos debatendo o plano diretor aqui no plenário, e até a partir de agora, de maio, nós vamos a todos os bairros dialogar com a sociedade. Sim, e no caso caso, a gente vê que você, eu estava pesquisando você, antes de você ver aqui na internet, em suas entrevistas, você bate também na tecla da gestão, entra nisso, né? Pelo que eu percebo, você gosta de desconectar logo todo mundo para ganhar tempo, né? Você traz o Ministério Público, o máximo que você consegue agregar em tudo, você tenta juntar para ganhar tempo nas decisões. Isso faz uma total diferença, né, cara? Isso gera aquilo que todo mundo fala no discurso, que na prática tem que ser transparência. Transparência significa ganhar tempo e você dá o conhecimento a todos, e todos participarem e ver que aqui nós estamos discutindo não tem nada obscuro, pelo contrário, a gente quer que as pessoas participem para ser o que seja melhor para a cidade. Falando exatamente dessa questão da participação, vocês vão levar totens. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que vai ser isso, essa participação popular no plano diretor. Bom, eu queria dizer sim que todos os vereadores da Câmara, acredito eu, e tenho certeza disso, estão muito animados contra a discussão do plano diretor. E nessa questão do Correio de Líder, nós criamos uma comissão muito importante, mesclada de vereadores com experiência e vereadores chegados pela primeira vez que têm conhecimento já de militância política. E uma das questões que nós colocamos é aquilo que eu falei, a questão da transparência e coparticipar, sim, com a sociedade. A cidade tem que participar, então a ideia é nossa de colocar totens pela cidade, que aquilo não é possível, não quer dizer que quando a gente for desligar aqui a entrevista, o nosso papo vai estar em totem na cidade toda, mas que as pessoas possam participar em cada bairro, falar qual é o maior problema, qual é a sua ideia do que acha importante para aquele bairro. Isso aí é importante para a gente poder absorver, analisar e discutir com os técnicos, porque não adianta nada também, vamos dizer assim, os técnicos que nós respeitamos, todos aqueles que têm conhecimento, escrever e na prática não acontecer. Então, ouvir a sociedade é importante para isso. E no caso, Carlos, esse lance de sociedade, do povo participando, eu vejo muito nas suas redes sociais, eu tenho a impressão, me conheço se eu estiver errado, que a Câmara está meio itinerante. Você fica na Câmara, mas eu vejo você muito na rua, vendo as demandas. Não é muito comum a gente ver o presidente da Câmara tão assim na rua, com o povo sentindo ali, eu vejo você em muita coisa, parece que você se multiplica. Isso faz a diferença também para você sentir o que está acontecendo na cidade, né? Meio que a Câmara, a figura da Câmara que é você como presidente, girando a cidade, sentindo a cidade, termômetro, né? É, acho que é fundamental ter o presidente, até mesmo com o vereador, né? O vereador tem essa atribuição de estar na cidade, mas acho que a presidência, assim, com os convites que a gente recebe de representar a Câmara em várias áreas, em várias oportunidades. Eu sempre busco na minha agenda fazer o máximo poder estar presente para que a gente possa, a instituição, interagir com as outras entidades, para que a gente possa estar mais forte. E nessa produtividade, né, que vocês colocaram aqui, envolve várias coisas. Uma delas é essa. As instituições têm várias pessoas que estão nela, discutindo, colaborando, diversas formas que dão a oportunidade a ter esse processo. Acho que a gente está sempre buscando quanto a isso. E as pessoas entenderem, inclusive as grandes mídias, que o parlamentar não é só para poder, e é para estar, sim, no plenário, voltando projetos. Mas ele, estando na rua com a sociedade, estando na prefeitura, estando em reuniões de associação de moradores, ele está ali exercendo o papel dele de vereador. Eu acho que até, eu acho que o quanto mais próximo o vereador tiver, né, da população, porque é o representante do povo, né? A gente chama o Palácio Pedro Ernesto da casa do povo. Então, o parlamentar estando diretamente no local onde essa pessoa mora, onde o povo mora, faz toda a diferença, né? Vocês sentem, exatamente, tem um termômetro das reclamações, das necessidades dessa população, né? Sim, eu quero, assim, dar um exemplo, assim, de um setor importante que, sem dúvida alguma, é a saúde, né? A medicina. Na pandemia, nós tivemos as empresas privadas que fizeram hospitais de campanha, inclusive ali no Leblon, no Batalhão. A gente estava aprovando agora uma mini-reforma tributária que foi muito importante para a cidade nessa saúde financeira que eu disse, e que mexia com os incentivos fiscais e sem aumentar nenhum imposto para a população. E ali, nesse diálogo que nós tivemos em uma reunião com a Associação dos Hospitais, nós colocamos que poderia garantir os incentivos fiscais que eles tinham, mas desde que eles garantissem investimento na cidade. Isso nesse diálogo, no exemplo que você deu, pô, a presidência está nas reuniões, a gente percebeu que a gente poderia manter o incentivo desde que tivesse o investimento. E a rede privada hospitalar está investindo muito na cidade, mais ainda, já é investiante, a gente tem que ser justo. É um exemplo dessa questão que você falou. Imagina a gente estar no gabinete fechado, só cuidando do nosso trabalho. A instituição, câmara, tem que estar representada para ouvir a todos. Isso é um exemplo claro na prática. E você vai ao encontro, às vezes, cara, numa pauta, e de lá surgem outras pautas interessantes, outras demandas, e dali já surge uma conversa e vai deixando plural ainda mais o debate, né? Pessoalmente. É diferente, né, cara, quando se está ali no corpo a corpo, né? Totalmente diferente. É, gente, mas olha só, aqui no programa, a gente quer mostrar o outro lado da pessoa pública, né? Os bastidores, as intimidades, não é isso, Dedé? Exatamente. Por exemplo, vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, como é que acordei, e aí, o que você vai fazer? É, conta pra gente a rotina. Como é que você toma café? Rotina de presidente da Câmara. Se você faz exercício, se gosta de praticar esporte. Acorda que horas, acorda cedo. Adoro praticar esporte, mas assim, a política, no meu modo de ver, é um sacerdócio, né? Você tem que se dedicar a ela, a sua vida tem que ser prioridade. Não quer dizer que eu não priorizo a minha família. Minha família é tudo na minha vida, sem dúvida alguma. Então, eu acordo, geralmente, 15 para as 6. 15 para as 6 cedo. 15 para as 6. Até aqui no despertador, posso até mostrar pra você ver. Muitas mensagens. A gente acredita. Às vezes, eu roubo 5 minutos, né? 10 para as 6. Aí, em 15 minutos, eu me arrumo. E, 6 horas da manhã, eu acordo com minhas filhas. Eu faço questão de acordar. Dá aquele chamego nas duas marias de manhã ali. E quando dá 6 e 15, assim, até nesses 15 minutos, eu sempre busco obrigar elas, no bom sentido, que elas são educadas a escovar os dentes, botar roupa e ver se elas querem comer alguma coisa, e às 6 e 15, eu já vou pra onde? Já com o couro, já começa a comer, né? Já vou pra academia. Ah, é? Já chega a vir lá. Tá indo? É. Tá conseguindo? Três vezes por semana, eu tenho que ir. Mudou a quantidade de treino de vereador pra presidente, Carlos? Era 5 treinos na semana, agora é 3? É, agora é 3. Porque presidente ainda é mais puxado, né, cara? São 51 pra você cuidar, né, cara? 51 vereadores pra você estar ali de perto, né? São 51 vereadores. 51 comigo, são 51. 51. E, pô, é muita demanda, né, cara? Não é igual a vereador. A atribuição, assim, aumenta e bastante, né? Porque você representa a instituição. Várias reuniões, como eu disse aqui, você tem que representar a instituição. Existe o seu mandato como vereador que você tem que estar se reunindo com os seus eleitores. Existe essa questão legislativa que você tem que trabalhar. Então, caiu o treino do caiado, tá vendo só? Caiu o treino. Ai, meu Deus. Tô bem, mas... Mas qual o esporte que você gosta de praticar? Assim, eu gosto de jogar, fazer todos os esportes. Mas, assim, tem a questão da minha infância que eu fazia hipismo. Hipismo? Gente, que legal. Faz academia? Há muitos anos atrás. Não, faço três vezes por semana. Academia? Academia, ferro. E o hipismo você não faz mais. Faço mais, não dá mais. Não faz mais, mas sente falta. Jogava futebol, né? Soube que teve um futebol, tá? E sondei alguns vereadores. Uns falaram que você joga bem. Outros falaram que você faz ali a zaga ok. Eu não sei... Né, Renata? Dá pra gente saber quem tá puxando sardinha e quem não tá. Eu quero saber que são os bons de bola. Eu acho que a maior dúvida também é a questão do placar, vereador. Porque disseram que foi 11 a 0. Outros disseram que foi 8 a 0. Realmente, a gente precisa saber aí o que que houve. E foi goleada, a gente já tá sabendo, né? Eu parei de contar como foi no oitavo. Vereadores contra deputados, tá, gente? Um jogo de vereadores contra deputados. 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 Você parou de contar no oito? No oitavo. No oitavo gol. Olha aí, ficou ruim pro pessoal da média. Eu sou assim, eu gosto de falar que eu sou o jogador que acompanha o elenco. Tá ali pra ajudar a equipe, entendeu? Tem muita gente que não gosta, não fala, mas eu gosto do Felipe Melo. Então é o futebol do Felipe Melo. Na raça. Sim, na raça. Na dedicação. Na raça. Guerreiro. A única diferença é que, pô, eu respeito o juiz, eu não discuto. Não discuto, não toma vermelho. Mas eu acompanho o elenco. Eu dou uma cobertura aí pro Felipe Michel, que é o nosso camisa 10. Joga muita bola. Joga muita bola. Dizem que ele joga bem, né? O Rafael Freitas também joga muito bem. Então eu faço uma cabeça de área com o zagueiro ali. Então é difícil tomar gol. Por causa de uma chocada. Eu e o Marcelo Diniz, que chegou pra compor o nosso elenco aí, que é o primeiro mandato dele. Na zaga, eu e ele, ninguém passa. Olha aí. Sem falta, sem falta. A gente acredita que o deputado não fez nada. E o doutor Gilberto. Doutor Gilberto também? Nosso lateral direito. Sério? Participa? Com muita... Muito bom. Muito afinco. A gente não pode entregar a idade, mas já que vocês entregaram a minha, que eu não gostei muito, 41. O doutor Gilberto, se eu não me engano, tem 60 anos, mas corre muito mais garoto aí. Muito mais do que garotão, né? O lateral direito vai e volta o tempo todo. Olha aí, doutor Gilberto. Foi um bom time. Acho que o nosso time é bom. Mas foi um massacre, né, cara? Nosso time é muito bom. Olhada, cara. Assim, não deu nem pro... E quem é que não joga nada? Vamos botar aí também pra... A gente não quer me quebrar. Não, vamos lá. A gente tá falando de futebol. Na verdade, a gente tem um, como eu falo, um elenco muito forte mesmo. A união, posições. Nós temos um técnico, que é o Zico. Inclusive é o presidente do Campo Grande. Agora tá explicado. Sim, sim. Nós temos o nosso dirigente, que é o Marcos Braz. Ah, é complicado bater, é verdade. É verdade, é verdade. A gente não brinca. Marco, é exatamente. Bateria. Mas eu posso falar que o nosso mascote do nosso time é o João Ricardo. João Ricardo é o mascote. Ele entra quando a gente tá ganhando de 4 a 0, então não precisa falar. Ele joga bem, mas assim, vai não falar outra coisa. A gente vai pegar a foto, fazer uma escalação, né? Fazer uma montagem, botar todos eles ali na foto. Mas então, vereador, agora vamos falar, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Falando sobre Barra da Tijuca. Você mora na Barra da Tijuca. Na sua opinião, é um bairro bacana pra se viver? O que que se tem de bom pra fazer lá? Pras pessoas que estão nos escutando, de repente, ah, não conheço, ainda não fui. O que que tem de bom pra fazer na Barra da Tijuca? Só acrescentando, nós moramos na Barra, entendeu? Eu e o Caiado, então assim, eu sou local e acompanho o trabalho do Caiado lá, ó. Isso eu sou suspeito pra falar, mas até brinquei no começo da entrevista. Foi uma luta árdua levar o metrô pra Barra, né, Caiado? Pegando esse ganho de Barra da Tijuca, né? Eu lembro de você anos e anos ali. É a pena que parou lá no Jardim Oceano, que a nossa luta é até Jacarepaguá. Até o recreio, acho que vai conectar com o Jacarepaguá. Exatamente. Eu queria, falando da Barra, mas eu queria que você falasse nisso. Porque, assim, a Barra da Tijuca, ela virou um bairro de passagem, né? Muita gente passa pela Barra pra ir pro recreio, pra ir pra outros lugares. E o metrô ia ser realmente a solução ali, né? Você conseguiu com uma luta levar ele até o Jardim Oceânico e depois a tendência seria ele expandir, né? Isso, cara? É o que você queria, né? A nossa luta era até o Terminal Alvorada, né? O Terminal Alvorada é um local muito importante, porque é onde chega a Transcarioca, onde chega a Transoeste, né? Tem uma conexão ali que você ia integrar muito o transporte público. Seria fundamental. Mas, enfim, a nossa luta não para, não continua. A gente vai lutar muito pra levar pelo menos até Alvorada. E também terminar a Estação da Gávea, que é fundamental, né? A gente tem essa estação que é uma luta nossa aí, antiga. E a gente vai buscar de tudo pra poder concretizar. E a gente acredita, gente. Inclusive, assim, a Câmara Municipal tem a frente parlamentar em defesa da linha 4 do metrô, na qual eu sou o presidente. A gente tem lutado muito por isso. A expansão do metrô é fundamental da linha 4. Mas o que você gosta de fazer lá? Quando você está com as suas filhas, de repente, com a sua esposa, lá pela Barra da Tijuca mesmo, o que tem de bom pra fazer lá? Assim, a gente é apaixonado pela cidade, né? A gente é uma cidade de todos os cantos. A cidade é uma cidade que, na sua essência, existe as belezas naturais com o desenvolvimento dela, desde a época do Império, que é muito importante citar isso. É muito bonita essa cidade, né, gente? A cidade, todos os bairros nossos têm uma especialidade, assim, um carinho, né? Ainda mais a nossa cultura. Tem uma personalidade, né? Nossa cultura que o Brasil, eu sempre brinco isso com todo o respeito aos outros municípios, aos outros estados, mas o Brasil é Rio de Janeiro. Então, né, se a gente falar, agora mesmo, por exemplo, o governo do estado, enfim, e vários outros, o estado do Rio e vários outros governos do estado, estavam num congresso lá em Portugal. O estande mais visitado era do Rio de Janeiro. Ah, desculpa. Né, então... Desculpa, gente. É importante isso. Respeita, lógico. E a Barra, assim, tem um significado importante das belezas naturais, né? Não é só a praia, não. Porque a gente tem tudo. A Pedra da Gávea. Tem Lagoas. Tem Lagoas, que é uma dedicação nossa até agora, com esse novo leilão da cidade de expoluir as lagoas, tem o transporte lagunar. Então, assim, tem os parques municipais. Tem muito, né? Que são lindos. Prainha, Grumaria, né? O Bosque da Barra, enfim, ali a nossa vontade do Parque Nelson Mandela, que fica na reserva. Então, assim, tem... Com as Olimpíadas, foi a centralidade do fim do Brasil, com o Parque Olímpico, que é um outro desafio enorme nosso. Então, eu acho que a Barra tem muito significado. Tem muitas coisas ainda pra buscar. Eu acho que a questão ambiental é o nosso maior desafio na Barra. Transporte público é questão óbvia. Mas a parte ambiental, eu acho que de saneamento, enfim, que é um desafio importante das nossas lagoas, das nossas belezas naturais, eu acho que é fundamental. Agora, com a privatização da CEDAI, vai ajudar, Cado? Isso? Esse setor ali do saneamento? Inclusive, sim, queria citar quando foi imediatamente o leilão que aconteceu, a Iguá, que ganhou o leilão lá. Nós já reunimos com ele aqui na presidência. Inclusive, o secretário da Casa Civil do Estado esteve aqui conosco para poder debater sobre esse planejamento. E eu acho que as coisas realmente vão acontecer do que eles apresentaram pra gente. Sim, porque entrou uma verba muito boa, né? A privatização pro Estado, pra tudo, de uma maneira geral. O Rio de Janeiro também, né? Entrou 3,5 bilhões de reais. Dá pra resolver bastante coisa, né? Acho que é bom. Ó, resolvia, pelo menos, os problemas que eu tenho lá em casa. Exatamente. Com alguns pagamentos. Agora, vamos falar disso. E só ficando no gancho da Barra, que eu queria perguntar, também teve segurança presente na Barra, né? Barra Recreio. Isso é muito útil, cara. A galera fala pouco de segurança presente, mas tá resolvendo pra caramba, cara. Nossa, eu adoro. Tá resolvendo muito. É muito bacana mesmo. É um programa muito bom, que tem dado resultado. Porque ele não é questão... Apesar de o nome ser segurança presente, mas ele reúne todas as características que a gente espera. Tem a parte do assistente social, que tá acompanhando. Você tem a proximidade do agente que tá ali. Tem o agente civil. Você tem os egressos das Forças Armadas, que são inseridos no programa, no projeto. Então, você tem ações de inclusão social, que são feitas, que reúne todas as características. Então, inclusive, já que vocês estão falando de segurança presente na Barra, no Recreio, agora, recentemente, os dados, que são os menores dados, né? De índice de violência. De índice de violência na região. E muito se deu. É, a gente se sente bem seguro. E enaltecer também o batalhão, né? Que não é só os programas. É, eu gosto muito do 31º batalhão, que é da minha região lá do Recreio. Um abraço pra todo mundo que trabalha lá. Agora, vamos falar sobre algumas leis e projetos seus, né? Qual a lei que o senhor sente orgulho de ter aprovado aqui na casa? E qual ainda sonha aprovar? Acho que recentemente, enfim, de várias leis, mas que acredito que foi fundamental, é instituir reforço escolar. Educação, sem dúvida, é tudo, né? Educação transforma. Eu sou filho de uma professora aposentada do Estado, servidora pública, que se dedicou muito, né? Eu morava na época em Santa Cruz, nunca mais me esqueço que ela vinha dar aula aqui na Tijuca. Pegava a vez da Brasil de noite, não tinha hora pra nada. Muitas vezes até de trem, etc. E essa, eu acho que a recuperação desses dois anos perdidos da pandemia, eu acho que é a lei, o prefeito que eu agradeço, Eduardo Paes, sancionou a minha lei, junto com outros feiradores que foram coautores, o programa de reforço escolar. A gente recuperar o tempo perdido das nossas crianças. É muito importante. É muito importante, fundamental. Muito importante. É uma coisa, um sonho recente, né? Um sonho daquilo realizado agora, que a gente aprovou a lei, e agora nós vamos, já estamos até em diálogo com o secretário de Educação, sobre, na prática, isso aconteceu o quanto antes, né? Segundo o secretário, todo o estudo já foi feito, todas as ações necessárias já estão elaboradas, e que em breve a gente já estará executando nas escolas e nas comunidades. Acho que é fundamental isso nas comunidades. Aquela velha, no bom sentido, explicadora, né? As pessoas que têm condições dentro de casa, com o seu estudo, já tiveram oportunidade de alguma deficiência, enfim, de aprendizado, que usam isso. Imagina a pessoa carente. Imagina agora no Covid, que as pessoas à distância não tinham internet para poder assistir. Sem internet, né? Acho que é uma... E qual o projeto que você sonha ainda em criar? Já tem algum, assim, que... Acho que é vontade de aprovar alguma coisa que você... Vontade, assim, um sonho. Acho que, graças a Deus, a gente tem aprovado muitos projetos desde o primeiro mandato, que tem contribuído muito. Você falou de internet, né? Mas eu acho que nem fala de projeto de lei, nosso sonho realmente é esse plano diretor ser aprovado. Acho que o meu sonho hoje, que o plano diretor envolve tudo, como eu disse, né? Para onde a necessidade vai crescer, ou a moradia, ter as pessoas que têm moradia digna, a gente poder ter transporte público, que é o maior desafio hoje que a gente vem enfrentando. Então, vamos sonhar, Júlio, pensando assim, daqui a 10 anos, o plano diretor daqui a 10 anos, como é que você imagina o Rio de Janeiro com esse plano diretor aprovado? Então, imagina assim, como eu disse agora, as pessoas com moradia digna, a gente tem o transporte para as pessoas, e nesse processo todo o plano diretor envolve ter emprego para as pessoas. Sim, entra muito caro. E que os bairros possam crescer respeitando o meio ambiente de forma ordenada. As pessoas têm infraestrutura e saneamento. Acho que isso envolve tudo, né? Estou resumindo aqui, mas quando a gente fala de saneamento, você está falando de saúde. Claro, de dignidade. Está falando de educação nesse processo. Por exemplo, o seu filho, nesse processo do plano diretor, a gente tem que discutir de um empreendimento que está se lançando no local X, ele precisa ter uma escola do lado, ele precisa ter o transporte, ele precisa ter o acesso a emprego. Acho que isso é importante a gente sempre citar. Então, o plano diretor, acredito nisso, na pergunta de você direta, é um sonho de uma realidade, a gente aprovar o melhor plano diretor e ter muitos investimentos no Rio de Janeiro, como já vem fazendo de forma, por o Rio de Janeiro ser atrativo, mas a gente precisa aumentar isso e de realmente, hoje, a capital, vamos dizer assim, do nosso país e da economia é São Paulo. E meu sonho é roubar essa capital de São Paulo para o Rio de Janeiro. Segura São Paulo que a gente está chegando. Pela beleza natural, a gente não precisa falar. A gente já ganhou. A beleza natural está em casa. E, cara, falando de plano diretor, estou só pegando esse gancho que você falou ali de internet. Tem o lance das antenas 5G na cidade. Isso é fundamental, porque a gente tem muita fintech, hoje os aplicativos, a gente sabe o desespero que é ficar sem internet e investir nisso transforma... Está nesse pacote do plano diretor, esse 5G? Como é que está funcionando isso? Não, queria dizer que a Câmara de Vereadores de nós foi, de forma pioneira, das capitais da cidade do Rio de Janeiro, que aprovou a lei que regulamenta o 5G. Inclusive, essa semana, eu estava até falando com o secretário Chicão, do Desenvolvimento Econômico, que já preparou a sua regulamentação. Porque quando regulamenta, que realmente ela de prática vai ser válida. E vai ser aquela velocidade mesmo, o negócio é a velocidade absurda. E o 5G envolve tudo, a modernização, envolve saúde, a gente vê os hospitais sendo importante, às vezes você fazendo a operação à distância, a robótica... Sim, sim. Envolve o nosso Instagram também, né, Renata? Para a gente poder entrar, saber das fofocas. Exatamente. A gente, inclusive, estava fusticando o seu Instagram, né, vereador, e descobrindo um pouco mais sobre o vereador, pessoa dentro de casa, é um pai muito zeloso. A gente viu ele cozinhando até bife para as filhas. A gente fica imaginando assim, como o presidente da Câmara tem tempo, né, para fazer... Você cozinha bem? Não, só esquenta. Só esquenta a comida? Passa o ovo mexido, ovo mexido. Mas é o melhor ovo mexido, né, provavelmente, que as suas filhas falam, né? É, mas eu sempre tento o máximo possível até fazer, assim, um carinho nela, né, estar mais próximo, acho que... Acha que é um pai babão, assim? Sim. Quantos anos elas têm? Uma tem nove, a outra tem onze. Nossa senhora, já estão crescendo mesmo, daqui a pouco vem a adolescência aí, né? É. Tá preparado já? Já tá preparado para esse momento de adolescência, das filhas? E é rápido, né, Renato? Hoje em dia, é numa velocidade. Cara, hoje em dia, é numa velocidade, cara, essa geração, né, assim... Nossa! As crianças já mexem no... Já nascem no tablet, já... Já nasce todo mundo no tablet, mas... Mas elas são parceiras. Vamos no nosso quadro aqui, né? Isso ou aquilo? Isso ou aquilo, exatamente. A gente faz assim, ó, vereador. Isso ou aquilo? São perguntas... Na verdade, a gente dá duas palavrinhas e aí você escolhe a que... Você acha que combina mais. Por exemplo, churrasquinho ou comida japonesa? Churrasco. Por que esse churrasco? Não gosta da comida japonesa? Não, eu gosto. Você perguntou um... Se você falar... O caído vai direto. Vai direto. A gente fez uns quatro... Eu gosto de tudo. Não gosto de comida... Ele já disse que gosta de comida japonesa. Gosto de tudo, mas ele prefere churrasquinho. Churrasco. Proteína de... Proteína. Proteína. Whey protein também. Qualquer coisa. Tá zerando o carbo, o caído? Tá carboidrato baixo? À noite eu tento evitar o máximo possível. Dá uma segurada no carbo? É o seu segredo, tá vendo só? O segredo é esse, né? O segredo é esse? Tem que anotar, gente. O carro à noite, ele é energia. E como você não vai gastar energia, você guarda para o dia seguinte, entendeu? Ah, entendi. É uma boa isso. E vamos aqui, ó. É verão ou inverno? É verão, né? Verãozão, né? Verãozão. Rio de Janeiro, Brasil. Sério, eu prefiro inverno, gente. Dia ou noite? Inclusive, eu sinto até uma falta do horário de verão, né? Fazer um apelo aqui. Boa caída, é verdade, cara. Gente, vamos fazer um apelo para o horário de verão. Para o horário de verão, eu sinto saudade. O presidente. Faz falta o horário de verão. Não muda nada, mas não é possível que não mude, cara. Para o Rio de Janeiro, como é que não muda? Os lugares ficam abertos mais tempo, economicamente. E a gente curte a praia, chega em casa ainda, dá para curtir uma prainha, né? Dá para dar aquele corredão, né? Não é? Caipirinha, água de coco ou cervejinha? Você fala assim, que a gente brinca lá, é total flex. O que vier, a gente está aceitando. Eu gosto de tudo. É isso? Mas moderado. Moderado, gente. Aprecie com moderação, né? Cerveja, eu gosto, inclusive, a tradição nossa, cachaça. Cachaçinha? Bota mel e pauzinho de canela? Não, senhor. Não, vai direto na... Calvói, calvói. Chotezinho. Ui. Chotezinho, Parque das Rosas, melzinho. É, não, pois é. Lembrei justamente do Parque das Rosas, que tem melzinho com a canela, uma delícia aquilo, né, gente? Inclusive, tem um grande amigo, assim, que é eleitor, né? Eu voto é secreto, mas eleitor aqui de Santa Tereza, que é da Cachaça Magnífica. É boa essa cachaça? É magnífica. Santa Tereza é um bar que a gente tem, no plano diretor, acho que é um bar que a gente tem que trabalhar muito, sempre vou lá, eu sempre gosto de tomar uma cachaçinha com ele. É boa, cara? Tá aprovada? Muito boa, aprovada. Então, a gente vai ter que provar depois, viu, Dede? A gente vai procurar. Ele é do samba ou funk? Eu falei, também com as músicas eu sou meio que total flex, eu gosto de todas, mas o samba é... O samba é, bate no... Sapucaí, eu gosto muito. É, faz essa pergunta então pra ele. Sapucaí é o bloco de rua, vai ficar com a Sapucaí, né? Ah, Sapucaí. Fluminense campeão do Brasileirão, ou um projeto de lei aprovado por unanimidade. Agora o negócio ficou difícil mesmo. É aquele que você vai sair da câmara com o projeto, televisão em cima, a cara aprovou ou a taça. Eu vou até mais além, pode ser campeão da Libertadores. É, vamos botar Libertadores pra o negócio ficar mais... Fluminense na Libertadores, absoluto, aquele campeonato impecável, ou um projetaço de lei aprovado por unanimidade. Tem silêncio que é melhor. A unanimidade a gente já tem com os vereadores. Libertadores eu acho que é um sonho. Libertadores de qualquer dia estão aí. Quase foi. Quase, cara. Foi triste, foi triste, foi triste. Foi bem complicado. Contrei meu amigo Wagner Victor, os prantos. Ah, tadinho de Wagner, gente. Mas olha só, vamos pro nosso próximo bloco, chama Descendo do Muro. Vereador, o senhor não pode escolher mais nada. Vai ter que dizer assim no talo. Escola de samba de coração. Você tá me pegando, eu gosto de tudo. Ai, gente, mas não pode. Exatamente, o nome do... Descendo do Muro, cara. Qual é a que a gente tem? Porque a gente sabe que o cara é atribulado. Eu gosto de todas, como que eu vou fazer? De todas? Não tem uma escola assim de coração? Eu posso falar uma assim que criou uma relação, porque eu vou vendo que vocês falaram de projeto de lei, que eu sou o autor da lei que tombou a Estácio de Sá. A lei garantiu. Então a Estácio tem uma referência muito forte e a gente tem um carinho, tem histórico. Patrimônio tombado, então, né? É, foi uma lei nossa que garantiu que aquele equipamento ficasse lá e... Sim. Acho que é importante, mas eu gosto de todas. São Clemente, meu amigo Renatinho. Vamos ficar com o Estácio. Estácio de Sá. Estácio de Sá. Fechamos na Estácio de Sá, hein, gente? Portela, sua mãe veio e só ela querendo me pegar. Seu filho é Estácio. Exatamente. Minha mãe é portelense. Vamos lá. Bairro predileto. Rio de Janeiro. Olha só, ele não desce desse muro. Um bairro, um bairro, vereador. Eu gosto, sinceramente, de todos. Vai, cara, vamos lá. Um bairro predileto. Posso falar que é minha origem, vamos dizer assim. Então, Santa Cruz, que é onde eu morei, onde eu estudei lá no colégio de Cunhamelo. Foi muito importante na minha vida ali, Santa Cruz, Guaraty, mas todos são importantes. Mas eu morei em Santa Cruz e foi... Faz parte, né, da sua história, né? Fundamental, subúrbio, descer... Suburbão. Descer de skate ali. Ah. A mãe dando bronca depois, absurdo, dentro do ralado. Ah, fé, Maria. Tem bola sem fã. Eu sei que você gosta, você disse aí que não é bom, faz um ovo frito maravilhoso, mas esquenta a comida. Mas para comer, qual é a comida predileta? Acho que um churrasco, né? Churrasquinho? Pode ser de churrasco, pode ser de peixe também, né? Pode ser de flujo. Ah, o peixinho também é maravilhoso. Tem algum prato de infância, assim, que a sua mãe fazia e que, de repente, vem à memória? Acho que estrogonofe. 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 Eu acho que é uma das poucas coisas que eu sei fazer também. Estrogonofe, meu Deus. Caiado, um ídolo. Meu pai. Eu ia perguntar o time de futebol, mas eu já sei. Uma paixão. Deixa eu... Mas deixa eu entender por quê. Porque o pai... Paixão sem tirar a família, né? Sem tirar a família é paixão, né? Minha família é paixão. Mas antes de falar da paixão, fala do pai, cara. Cavalo, animal, cavalo. Sou muito apaixonado por animal, o cavalo. É, cavalo é incrível, cara. São sensacionais. Minha interação com minha filha, por exemplo... As suas filhas estão praticando? Minha filha, amo. Então, puxaram o pai, né? Pegaram esse amor que você tem e você conseguiu passar para as meninas. Acho que é uma paixão... Um animal que eu tenho o maior... Todos eles, sim. Eu gosto de todos os animais. Mas o cavalo tem uma interação. Tem um cavalo meu lá, quando me vê, chama ele. É igual cachorro. É carinhoso, é. E vem cá. É cavalo e cachorro. Você tem medo de cachorro? Não? Tranquilo? Tranquilo. Não tem problema com cachorro, não? Não. Inclusive, eu tenho um... O meu oráculo aqui no ponto falou que tu tem medo de cachorro. Não, não tem medo não. Tem respeito, né? Respeito. Gente, respeito é uma coisa completamente diferente de medo. Tem gente que chega... Tem que chegar com carinho. Tem que conquistar ele. Olá, cachorro, prazer. Você sabe que eu tenho... Tem uns amigos mesmo, às vezes, eu não gosto que eu vou na casa, eu dou uma comida por baixo da mesa, fica... Então, na verdade, ele é amigo, ele é parceiro dos cachorros. Fica tudo no meu colo, fica todo mundo... É, todo mundo amando, amando ele. Depois que compra... Eu tenho um parceiro meu que eu sinto falta dele até hoje, que era um labrador que eu tinha. Ele era Todd. Sim. Todd. Eu tenho um Golden. Eu andava comigo a cavalo. E labrador é uma coisa... Sim. Andava comigo, todo aquele lugar, dormia comigo, fazia tudo. Eu tenho um Golden... Morreu, infelizmente. Eu tenho um Golden Retriever, né? Também. São muito parecidos, Golden, com o Labrador. O problema é que vive pouco, né, Caiado? Vive muito pouco, né? Eles podiam viver mais, né? Eu andava a cavalo e ia comigo em tudo, enfim... No carro, tudo. Mas tu andava a cavalo e ele ia te seguindo? Sim. Ele ia te seguindo, ele ia seguindo, né? Seguindo, pronto. Gostava de água também, né? Gostava de água. Andava de bicicleta, ia lá de bicicleta, fazia tudo. E era pesado, era... O Caiado, eu venia. Vocês falaram enormes. É. E na parte do ídolo, é porque eu só me identifiquei, só pra votar, você falou que era o seu pai. O meu também é o meu pai, literalmente. Mas por quê, especificamente? Assim, a mãe, eu acho que é sempre a nossa prioridade. Sim, o maior concurso, não. O maior concurso. Mas, pô, o meu pai, assim, me ensinou tudo, né? Foi um cara que era muito próximo a ele, enfim... Um cara que me incentivou pra tudo, enfim... Dedicado. E também na questão da política, ele sempre era muito... Militava muito na política, então era um cara que eu... Todo dia a gente conversava sobre política, então... Sim. E ele me ensinou, enfim... Acho que o homem que eu sou hoje, assim, preservar a família, de dar valor, enfim... A família, a sua esposa, enfim... Respeitar o próximo, ter humildade com todos, ter... Não existe diferença entre as pessoas, desde a pessoa mais humilde que a pessoa mais... Atribuições, a gente respeitar todos. Então, acho que o ensinamento que ele me deu, acho que... Acho que eu me tornei um homem, assim, daquilo que eu acredito que ele possa estar orgulhoso disso. Sim, e no caso, seu pai te viu atuando no cinema? Viu. Você sabe que o Caio é galã. Bota no Google, juro, tem aqui o vídeo. É que não dá pra eu abrir aqui, tem ele. Gente... Mas novinho, ele e o irmão dele. No... Mas qual o nome do filme mesmo? A Vocação do Poder. Foi em 2004 esse filme, não foi? 2004, é... Como é que foi essa história que ela surgiu do filme? Na verdade, assim, teve lá o Eduardo... Eduardo... Escorel, esqueci o nome dele, é um produtor muito conhecido, muito bom, o cara preparadíssimo. Não, o filme igual prêmio pra caceta, né? Ele fez uma seleção pra selecionar de perfis diferentes, cada um seis candidatos pela primeira vez. Sim, sim. E eu fui selecionado um deles, né? E eles acompanharam... Tá completo no YouTube, tá lá o filme. Como é que foi essa experiência, assim? Eles acompanhavam a eleição toda, do início, desde a primeira hora que você saía até a última hora que você chegava em casa. Todos os seis candidatos pela primeira vez. Sim. E eles me acompanharam, depois, obviamente, editaram os vídeos, né? Fizeram a produção que eles achavam. Mas foi assim, até hoje é um tema de universidades, de escolas, debates sobre a participação da política. Acho que foi bem legal. 2004 foi a sua primeira candidatura? Quais eram os outros candidatos? Era o Felipe Santa Cruz, que hoje era o presidente da UAB. Tinha aqui. Era a pastora Márcia Teixeira. O Antônio Pedro, que foi... Caiadinho, olha o Caiadinho aqui, ó. Tava vendo antes de vir pra cá, no metrô. Olha o Caiado. Aqui. É, eu vim. Caraca, quem? O Antônio Pedro, que foi presidente da Rio Turro, no governo Eduardo, no outro. Sim, sim. Tinha MC Geleia. MC Geleia. Que é um rapaz, assim, bem dedicado na sua comunidade, que é de Anchieta. De Anchieta. É um cara, assim, que reflete. Tinha um André Luiz Filho, que na época era o filho do deputado André Luiz, né? E da deputada... Esqueci o nome da deputada lá, de Bangu, de Realengo. Mas é curioso, né, cara? Do cinema, né, cara? Eu falei quantos candidatos, né? Acho que já foram quase todos. Foram seis, pastora Márcia, eu, Geleia, Antônio Pedro, Felipe Santa Cruz e André Luiz. O filme tem quase 20 anos, né? Praticamente, 18 anos, né? Vamos bafar esse negócio de, né, quanto tempo tem, gente? Isso parece que foi ontem. Ô, Caiado, só te agradecer pela participação, pela moral de ter vindo aqui no nosso programa de estreia, né? Foi muito legal. A gente sabe a correria de qualquer vereador, quiçá, do presidente. Então, só te agradecer, desejar sucesso na sua caminhada, né? Sim! E a gente tá aberto aqui pra você vir e contar sempre as novidades, né? Agradecer muito por essa novidade aqui que eu e o Renato tá fazendo o Rio Taon e contar com você sempre. Se você quiser, a casa tá aberta aí. É só chegar, né? Eu que agradeço muito. Uma honra estar no Rio Taon. Tá fazendo um maior sucesso aí. Tá fazendo? Não, vai fazer um maior sucesso. É, a gente tá se movimentando. É, a gente tá se movimentando. E os vereadores estão muito motivados e empolgados por poder participar com vocês aí. Então, pô, o Sadamar é ex-prefeito. Exatamente. O que é muito difícil. Não, tem uma galera muito bacana mesmo trabalhando junto. É, sim. O Edberg já foi senador. Queria muito entrevistar o César, mas tem muito assunto. A Rosa Fernandes, sim. Todo dia eu falo com ela. Temos o Jorge Filipe, que foi presidente tantas vezes na Câmara. Falo também direto com ele. Então, dá uma mesclada muito, sim. Nós estamos até falando demais no programa, mas dá uma mesclada com a experiência de pessoas que foram confiadas novamente no mandato e outras que chegaram. Tá espetacular. Esse mandato, eu tô muito animado. É, gente. Tem o Tarcísio também. É, tô em cima também. O Tarcísio tá pra via. Chegou. Tem o Rogério Amorim, que chegou também. Tem o Vitor Hugo. Tem uma galera e essa galera tá intimada vir aqui, viu? Tem a Laura Carneiro também. Foi o presidente da Câmara que anunciou os nomes de todo mundo, mas a gente, infelizmente... Ah, que pena. Mas o Rio tá on. Rio tá on. A gente precisa liberar. O presidente, o presidente da Câmara. Ih, o negócio tá bom. Ih, mas tem muita gente mesmo, né? Muita gente boa e que com certeza vai fazer parte aqui desse programa, porque o Rio tá on de hoje termina aqui. Mas você pode rever esse e outros bate-papos no canal da Rio TV Câmara lá no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do Carlo Caiado e também dos outros vereadores da Câmara, que eles têm realizado, é só acessar Câmara.Rio ou as nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. Obrigado, Caiado. Tamo junto. Obrigado. O Rio tá on. Fica por aqui. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.